Nem só se tornam castelos, um punhado de terra vira comida e as folhas da árvore são barcos. Essa imaginação rica amplia o repertório de conhecimento das crianças. As brincadeiras são muito mais do que um passatempo. São uma forma de conhecer o mundo a cada dia, inventando, redescobrindo, interagindo, ressignificando. A curiosidade faz com que o brincar seja uma das principais atividades da criança. Por isso, na educação infantil, o aprendizado acontece por meio de muita interação. Interagir com o mundo contribui para o desenvolvimento integral das crianças. E assim elas começam a participar ainda mais do mundo à sua volta. O brincar acontece em casa, mas também na escola, para que a aprendizagem seja significativa. Conheça a nova experiência positiva de aprender.